Foram cerca de 2 mil pessoas que participaram na 11ª Marcha Solidária da AMPM. É especial e é muito importante como é óbvio, mas é especial acima de tudo porque estas causas são causas que muitas vezes têm estes momentos que têm muita visibilidade, mas que no dia a dia são causas que as pessoas têm que ter uma grande coragem para dar um passo para irem à procura de ajuda, mas é fundamental depois haver gente disposta a ajudar, gente disposta a receber, a dar uma boa amiga. E a associação tem feito um trabalho extraordinário. Os muitos voluntários que têm tido ao longo dos anos, que passam ali assim por esta tarefa de ajudar o outro, têm sido, diria, uma grande inspiração para todos nós. E por isso é com satisfação que estes anos temos mais gente a participar. Os rotaram os kits, foram mais certamente 1.200, 1.300 pessoas a participar. Mas é como diz por isso, acima de tudo é mais gente sensibilizada, mais gente com certeza depois destas ações, vai querer ajudar, vai querer estar mais disponível. Eu acho que isso é que é o fundamento. Porque existe amanhã é a frase que se ouve pelas ruas da cidade. Correu muitíssimo bem, foi muito melhor que a do ano passado sem sombra de dúvida, porque vendemos muito mais que isso e tiveram muito mais pessoas do que o ano passado. Correu muito bem. Isto é uma remacha que já tem 11 anos, isto é um, vamos lá, é uma coisa que fazemos todos os anos e que já não vamos deixar de fazer nunca mais, além dos outros projetos que temos durante todo o ano, mas este é um projeto emblemático que não vamos abandonar. Contra o cancro da mama, por todo o Conselho.